Você está assistindo esse vídeo, você está com o telefone na mão e está prestes a ligar para um novo prospect ou para alguém que você vai fechar negócio ou para alguém que você vai negociar. Toda vez que a gente está num momento importante que antecede algo de significativo que a gente precisa fazer, vem medo, vem insegurança, vem dúvida, dá um frio na barriga e a gente não sabe se a gente vai conseguir. A maneira como você se comporta, ela é ditada pelo que você acredita. O que vai definir se essa ligação vai ser bem sucedida ou se vai ser uma ligação ruim, são duas coisas. Primeiro, o quanto você acredita que você consegue chegar no resultado que você quer. E segundo, o quanto você se preparou para esse momento. Não importa se até aqui você não se preparou. O que define onde você vai chegar não é o que você fez para trás, é o que você vai fazer para frente. É o quanto que você vai investir em você. O quanto que você vai reprogramar essas mentiras, essas ideias erradas, essas coisas pequenas que você acredita que você não é capaz ou que você não pode fazer. Cara, você não imagina pelo que eu já passei, por quantos desafios eu já superei. Quantas vezes eu ouvi que eu não poderia, que eu não conseguiria, que eu era mais um e que eu não posso sonhar ou que eu não posso querer algo muito grande. Afinal, você não é alto demais, você não é esperto demais, você não estudou demais, você não teve algo que todo mundo tem e você não conseguiu conquistar. Apaga tudo isso. Só tem três coisas que fazem você chegar aonde você quer. Primeiro, a maneira como você percebe o mundo à sua volta. O quanto você acredita no que você pode ou você não pode fazer. Se você acredita que você não consegue, você está certo, você não vai conseguir. Se você acredita que você pode, por mais impossível, por mais difícil que seja o seu objetivo, uma vez que você acredite, você é capaz de chegar lá. Eu acreditei, vamos para o próximo passo, que é a execução. É o quanto você está disposto a repetir algo, a tentar. Todo mundo começa mal, todo mundo é faixa branca no início, todo mundo não consegue fazer de primeira. A tua primeira ligação vai ser uma porcaria, mas ela é a tua primeira ligação. A tua segunda ligação, ela fica um pouco melhor. E a terceira coisa que vai fazer a diferença, além de você executar, é o quanto você se empenha em ser uma melhor versão sua. O quanto a cada dia você está melhorando um pouco, o quanto a cada dia você estuda mais, você assiste um vídeo, você lê um artigo, você lê um livro, o quanto você está se desafiando. Me diz uma coisa, aquilo que você faz hoje é a mesma coisa que você faz há muito tempo. Você está apenas repetindo, vivendo um dia depois do outro, vivendo na média. Não tem nada de errado de viver na média, uma vez que você aceite que a sua vida vai ser mais uma vida medíocre de tantas outras pessoas que você cruzou no metrô, dentro do ônibus ou andando pelo centro da tua cidade. Não, cara. Não aceita esse resultado. Você pode mergulhar de cabeça. Não é o não que você vai tomar nessa ligação que vai definir onde você vai chegar. É a tua visão de longo prazo, na tua meta, no resultado, no teu sonho. A execução em si é difícil. Gasta energia, te consome. São pessoas que sugam sua energia, são clientes mal-humorados, não os que você toma porrada que a vida te dá. Mas não é isso que vai definir onde você vai chegar, e sim a tua resiliência. Como o teu modelo mental está preparado, como você está executando e o quanto você está efetivamente dedicado e se empenhando em se tornar a sua melhor versão. Então, você vai pegar esse telefone agora, você vai ligar e vai fazer a melhor ligação que você já fez na sua vida. Você vai ajudar aquela pessoa que está do outro lado, porque você sabe que ela precisa de você. E o resultado dessa ligação, da energia que você colocou em alta, do quanto você acredita em você, do quanto você se preparou, do quanto você está se dedicando a chegar no teu sonho, a chegar no teu resultado, vai produzir aquele resultado que você sempre sonhou, te entregar a meta que você merece bater, porque você fez por onde. A colheita, ela é obrigatória. O plantar, ele é opcional. Nem todo mundo está disposto a abrir mão do sábado, a ficar até tarde acordado estudando, a ler mais, a escutar um vídeo ou ouvir um podcast durante uma viagem, no lugar de ficar jogando um joguinho. Agora, a maneira como você se compromete com o resultado que você quer e com o quão longe você quer chegar, vai definir se você pode ou não. Vamos para cima e eu te espero lá no alto.